Ora, boas youtubers, voltam então para mais um vídeo, mais um episódio de FIFA 18 com o Arsenal, pois é, e desta vez vamos jogar aqui contra o nosso Benfica, por acaso não joguei ainda com o Benfica neste FIFA, portanto neste episódio vamos ter dois jogos com o Benfica, vai ser a primeira mão dos 16 aves, que eu tinha dito que era 32 aves, mas não é, 16 aves de final da Liga Europa, depois da fase dos grupos da Liga Europa, vamos ter a primeira mão fora e depois em casa, e entre estes dois jogos vamos ter o jogo para a Emirates Cup a oitavos de final, que será contra o Liverpool, portanto temos aqui três jogos complicadíssimos que vamos aqui tentar passar, portanto são competições que nós temos o objetivo de ganhar, objetivo feito pela direcção, claro, e obviamente que eu também vou querer fazer, vou querer ganhá-lo, vou querer fazer esses dois objetivos, mais o da Liga que será o terceiro, portanto vamos tentar fazer esses objetivos, será muito complicado, vamos aqui jogar com o nosso equipamento preto e eles com o vermelhinho, portanto eu acho que não vou fazer alterações, não temos equipa toda em condições, portanto vamos jogar um encontro e vamos ver como é que isto corre. Aqui estamos então, Liga Europa, 16 aves de final, Benfica-Arsenal, estamos aqui a jogar a primeira mão em casa do Benfica, estádio da luz, vai ser um jogo complicado, vamos ver se conseguimos dar o nosso melhor, marcar aqui um golo na casa do Benfica, para depois irmos para a segunda mão na nossa casa e com um golo de vantagem seria, ainda por cima um golo marcado de fora seria muito bom, portanto vamos já ficar a saber nestes episódios se passamos ou não aos oitavos de final. Primeiro gol aos 6 minutos, grande assistência do Ozil e aos 6 minutos, que início espetacular da nossa parte, 6 minutos, 1 a 0 para nós, cá está, grande cruzamento do Ozil e, acho que foi Ozil não foi? Alto ao golo do Ozil, 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 está bem pronto, 1 a 0. Agora está, bem jogado, está fora de jogo, grande passo ali para o Sanchez, ia fazer com o 2-0 mas acabou por ficar fora de jogo e foi bem marcado sim senhor, cá está, está um bocadinho à frente, está um bocadinho à frente, está um bocadinho à frente. Já está, intervalo, estamos empatados, não estamos nada, estamos a ganhar um 0, com alto ao golo do Ozil, aqui num cruzamento do Ozil, depois Ramsey a aparecer, mas quem capseia a bola é o Ozil e a bola acaba por entrar na baliza, portanto estamos aqui a ganhar um 0 ao Benfica na casa deles, o que é muito, muito bom. Temos apenas 3 remates no jogo todo, 2 nossos, 0 ao baliza, cá está, e eles têm um remate, 1 à baliza. E estão com 42% de posse de bola e nós com 58%. Estar a ganhar o Benfica, pá, não gosto, não gosto nada, sendo Benfica eista não gosto nada, mas pronto, isto é um jogo portanto, tranquilo. Vamos lá para a segunda parte, tentar aqui ampliar a nossa vantagem. Pode ser o golo, grande defesa do Ozil e o César, o Julinho ali a tirar a bola, grande defesa. Há uma grande defesa do Ozil e o César, má uma defesa com uma vitória. Há um gol no César, que não é shortage? O Emmanuel, que ele vai dar no César e do César. Cancio! Sim, não vai ficar assim. Não vai ficar. É assim, ainda vai ficar assim, mas não é a palavra que ele vai pegar uma vantagem. É assim, já vai levar a uma defesa que ele está por aqui o Benfica. Oh my god 2-0, golo do Welbeck Oh my god, a sério Vocês têm que ver a repetição Belerin O Elisa quase fazia ali penalti E depois ganha ali os saltos todos E entra com o ball dentro da baliza A sério Que sorte do caraças É que não chegou a rematar O Welbeck não rematou Bem, 2-0 Vem cá Acho que acabou o jogo Ip Bem, acabamos por ganhar 2-0 Bem bom Primeira mão, 2-0 na casa deles é muito bom Um alto ao golo de Eliseu E um golo de Welbeck Muito, muito estranho Que acabou por levar a bola para dentro da baliza Bem, 4 remates, 2 à baliza 45 passos de bola Nós fizemos 6 remates, 2 à baliza 55 passos de bola Ganhamos aqui 2-0, vamos avançar E quando tivermos um jogo contra o Liverpool Emirates Cup, eu volto Ok, cá estamos Jogo contra o Liverpool Emirates Cup Vamos jogar aqui A quinta ronda Como podem ver A quinta ronda é Os oitavos final basicamente Já houve ali alguns jogos Watford ganhou O Southampton O Westam também E o Albion De resto Ainda temos aqui Temos muitas equipas grandes Everton Manchester E está tudo do nosso lado Portanto Já houve algumas equipas grandes que foram à vida Portanto, vamos embora jogar contra o Liverpool Quinta ronda Os oitavos de final Vamos jogar com Pode ser este azul sim Eles podem jogar com o vermelhinho E vamos embora Jogar aqui com a nossa equipa normal Sem alterações Cá estamos Jogo da Emirates Cup Oitavos de final O Liverpool Arsenal Grande jogo em perspectiva Mais um neste episódio Com três Três jogões Neste episódio Benfica Liverpool e Benfica novamente Vamos embora Começa o jogo O Emirates Cup Oitavos de final Liverpool Arsenal Vamos ver se conseguimos aqui a nossa Vitória na taça E tentar eliminar aqui o Liverpool Bem jogado Lacazette pode fazer o primeiro grande defesa do Miguel Bem cá está a final da primeira parte Temos aqui empatados de 0 a 0 Com o Liverpool Grande jogo Aqui A ser exibido Nós já conseguimos fazer alguns ataques Mas Nada de Nada de Ataques perigosos Nem nada de perigo Portanto Tem sido um jogo muito a meio campo Exato, temos aqui 5 rematos Apenas 1 à baliza Portanto Um jogo inteiro 1 à baliza Eles fizeram ali 2 rematos Portanto Não há grande Não há grande coisa a dizer Foi um jogo muito a meio campo Portanto Agora na segunda parte Vamos tentar aqui Fazer mais rematos à baliza Obviamente Tentar aqui marcar o golinho Da vitória Bem jogado Osilo pode fazer aqui o Passos à assistência Grande defesa do Miguel Lalee novamente Grande defesa novamente do Miguel Lalee Liverpool ainda a manter-se aqui de pé Grande bola Ozil Ozil Sozinho Vai arrematar a grande defesa do Miguel Lalee novamente Bem Este homem está a ter as bolas todas Bem jogado Grande bola Grande bola Inhobi Vai tirar cruzamento Pode ser Por cima Novamente Grande oportunidade para nós E 80 minutos Acabamos aqui a Final dos 90 minutos Acabamos aqui por ficar 0x0 neste jogo Eu acho que não há prolongamento Mas sim Jogo a seguir Não é? Acho que há repetição Não é? Por acaso não sei Não sei se é aqui que há repetição de jogo Mas acho que sim Não é? Já está a final dos 90 minutos 5 arremates Vamos ter apenas um dia de descanso entre cada jogo O que vai ser complicadíssimo Porque os jogadores têm apenas um dia de descanso Podem ver aqui no calendário O calendário Cá está Livro a pulo Tem um dia de descanso E depois dia 20 Contra o City novamente Depois um dia de descanso Benfica novamente Isto aqui vai ser complicadíssimo jogar estes jogos Mas pronto Portanto Quando estiver no próximo jogo Eu volto Bem cá estamos então Jogo contra o City Que vai ser o último jogo do episódio Não vamos ter então Jogo contra o Benfica Vamos jogar para a liga Vamos jogar em casa contra o City Estamos com 7 pontos de avanço do City E se ganharmos este jogo Ficamos então com 10 pontos de avanço Uma das coisas que vai acontecer É que a equipa vai mudar completamente A forma de jogar E principalmente Como é que ia dizer? Onde é que está? Está aqui O equipamento deles Vamos mudar completamente a equipa Welbeck Wilshere Adelaide Iwobi Xhaka Elneri Kolasinar Morreal Mustafi Debussy A equipa vai ser completamente diferente Não sei o que é que irá acontecer neste jogo Mas vai ser complicadíssimo Gá estamos então O jogo Que seria o mais complicado de todos Vamos jogar com uma equipa completamente diferente Daqui estamos habituados a jogar Portanto Vai ser ainda mais complicado do que é o normal Não é? Não é? Não é? Não temos o único titular a jogar Mas vamos ver o que é que conseguimos fazer aqui A jogar em casa contra o City Arsenal O Manchester City Vamos para a vigésima quinta jornada Com uma equipa completamente diferente da que nós estamos habituados Golaço Dani Welbeck Grande golão meu Grande da bola do Welbeck Bem 43 minutos Perto do intervalo Que já jogámos muito bem Calcanhar Calcanhar E o Welbeck aqui de primeira basicamente A metê-la lá para dentro Grande bola do Welbeck Já está Sem hipótese a guarda-redes E estamos na frente do marcador Olha aqui o Aguer pode ser perigoso Remata a bola na barra Nossa Senhora Já está Final da primeira parte Aqui no finalzinho Levarmos quase bem o gol do empate Aguer com um grande remate na barra E o jogo está completamente em aberto Estamos na frente do marcador Mas está completamente em aberto Fizemos apenas 2 remates 1 à baliza Foi o gol que fizemos 45 posse de bola Este tem 6 remates 4 à baliza E 55 posse de bola Portanto estão Um bocadinho melhor que nós Mas nós já conseguimos marcar o nosso golinho Portanto estamos mais tranquilos Este jogo se ganharmos Ficamos com 10 pontos de avanço Se empatarmos ficamos com 7 E se perdermos ficamos 4 Portanto qualquer um dos resultados Ficamos à frente do City Sabem que o mais O mais é possível Seria a nossa vitória Olha aqui perigosíssimo Derramata por cima Olha aqui perigoso Aguer Grande defesa Pode ser o gol Já está Gol do empate Ah caralho Gol do empate City Por Sané Que ia marcar o O primeiro gol deles Já se estava a adivinhar né Ele ia fazer um carrinho Mas não conseguia tirar a bola E depois o Aguer ficou sozinho A remoto a grande defesa do Do Peter Shea Mas depois o O Sané O Sané ia conseguir ali marcar golos Sem Já Sem oponente Sem guarda-redes E décimo Quarto golo da temporada Para Sané Na liga Um igual Grande bola Iwobi O que é que ele vai fazer? Gol Ha 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 Não quis rematar locas Quis pintar a língua da O defesa Vimos Cá está Pai Onyx O Elbeck a fazer a segunda partida 2 1 Vamos novamente na frente do marcador Nice nice Vai Só desviar ali a bola E rematar Fácil 73 minutos 3 golos Para o Elbeck Na liga Aqui a ter a oportunidade como titular E a conseguir aqui concretizar 2 golos Oh Oh meu Deus Grande a defesa E com os carrinhos meu Estou a fazer boa carrinhos Ha 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 Já está a linear e vai levar a morar Cá está a final do jogo Nice Conseguimos ganhar Muito bem Muito bem Muito bem Muito bem mesmo Com a nossa segunda equipa Conseguimos ganhar aqui 2-1 ao City Espetacular, muito bom Nice Dois goles do Elbeck Eles têm aqui muito falhanço, bolas no post Sane aos 106 Eles estiveram melhor que nós, claramente Cá está, 5 arremates, nós fizemos 3 à boliza 47 posse de bola Eles fizeram 12 arremates, 8 à boliza 53 posse de bola Portanto, eles estiveram muito melhor que nós Nós acabamos por levar a melhor O que conta aos golos marcados Portanto, ganhamos aqui 2-1 ao City O que é muito, muito bom O que quer dizer que estamos Com 10 pontos de avanço do nosso segundo lugar O que é espetacular Portanto, podemos ver aqui A nossa tabela Cá está, Arsenal 27 jogos, portanto, temos todos 27 jogos Temos 20 vitórias 4 empates, 3 derrotas 45 gols marcados 7 sofridos apenas O que é um número incrível para nós E 64 pontos Portanto, estamos com 10 pontos de avanço O que já é muito ponto Para uma liga inglesa Muito, muito bom para nós Estamos muito bem encaminhados na liga Aqui não está bem encaminhado É ali o Manchester em décimo Liverpool em décimo primeiro O Chelsea já está ali em quinto E o City está muito bem também Mas, mesmo assim Perderam aqui contra nós Agora Vamos ver o nosso calendário Para o próximo episódio Portanto, temos então Benfica Em casa à segunda mão Depois, temos Everton Em casa para a Premier League E voltamos a jogar então Contra o Liverpool A repetição do jogo Dos oitavos de final Da Emirates Cup Portanto, são estes os resultados de hoje E a segunda mão Tchau Tchau Tchau